muito bem pessoal deixa eu mostrar aqui no windows então só pra gente finalizar essa parte é porque na verdade nós podemos fazer isso aqui de muitas outras formas de cadastro tá ok é veja então que aqui se eu clicar no neri já está funcionando perfeitamente só que se eu clicar no e mail por exemplo ele já ele já não funciona somente se eu clicar aqui no neri tá claro pode simplesmente vir aqui a dar dois cliques e colar esse cara aqui pronto e deu pra bola então muito simples porque implementar esse cara aqui agora dessa forma ele já vai funcionar perfeitamente veja bem aqui aqui e claro que pede primeiro o nome bota que tiver que alterar alguma coisa você saber fazer isso aqui então realmente é muito simples ok ah mas é dali a pouco tu vai usar a tua tela do seu celular para mostrar muitas outras coisas essa é muita coisa ter nome e mail tanto pode deixar isso aqui também visível certo ou colocar isso aqui dentro de um label em algum outro local então na verdade pode fazer isso aqui de muitas formas né pessoal isso aqui realmente é muito simples então é deixa eu clicar nesse cara aqui é por exemplo esse cara que dali a pouco tu não quer é que esse cara esteja visível então a gente pode deixar isso aqui simplesmente invisível e esse cara que ele tá e esse outro aqui ó o 4 também posso deixar ele invisível é aí o que vai acontecer vai aparecer somente esses dois aqui esse aqui é o ó pronto se nós rodar aqui agora então já não vai mais aparecer aqui ó pronto tem só esse cara aqui é vamos estar aqui então pode botar um outro texto aqui embaixo enfim ó beleza tu altera mas não fica aparecendo os demais aqui então pode deixar visível ou invisível aqui a forma como você achar melhor tá ok esse cara aqui vamos voltar a deixar visível certo esse cara aqui também vamos voltar a deixar visível tá ok bom pessoal é essa parte do cadastro aqui se tu quisesse você poderia vir aqui adicionar por exemplo um um edit aqui dentro e botar um edit aqui daqui um all client pra ele aqui botar um edit e todos esses campos aqui dentro de uma edição e aí você adicionar um action list pra você fazer adicionar um action list aqui ó pra você estar implementando essa parte aqui de gravar colocar aqui um post aqui alguma coisa assim ligar aqui com o data search e fazer a gravação e aí você tem um botão aqui é você ligar é o action através desse post gravar e tudo mais enfim só tem é muitas coisas que você pode estar implementando aí é se você quiser tá ok é eu não vou pessoal agora fazer tudo isso porque você não né a gente vai entrar nunca na parte do ibico então eu quis fazer um dos exemplos que se tu preferir tu pode fazer outro deixa eu salvar isso aqui é por exemplo lá nos meus cursos anteriores por exemplo lá pega lá o o mobile 1 por exemplo pegar aqui o curso de mobile 1 que eu que eu mostrei pessoal para abrir aqui o projeto dele então aqui nesse curso de mobile 1 aqui a gente trabalhou então com uma com uma outra parte é uma listagem aqui diferente aqui tá dando erro porque eu não tô com data snap ativo que o servidor né usei servidor de aplicação então vejo que aqui então é tá aqui tu clica aqui nos elementos ele vai estar mostrando tá tem um foi foi bem foi bem bacana que fiz uma parte que dê de manutenção também olha só é esse cara aqui é de repente pode achar interessante de implementar no teu vez que quando o cara vai clicar aqui é automaticamente ele abre aqui aí tu pode estar alterando esses dados então ele é uma lista você clica nele ele abre a aba de dados para você fazer alteração tá e aqui também poderia fazer novo gravar no celular excluir enfim então são várias formas de fazer essa parte desse cadastro você vai escolher aquela que você achar melhor ok claro que agora poderia fazer mais umas dez de aulas mostrando essa parte que já ensinei os outros cursos então pessoal como é pré-requisito para esse curso de ibecon que vocês tenham meu curso anterior de ibecon e os meus cursos anteriores de mobile então eu não vou estar fazendo tudo isso aí vamos imediatamente agora na nossa próxima vídeo aula já entrar na parte aqui é dos dos ip com os propriamente dito ok pessoal show de bola um abraço até mais e tchau 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 tchau